Dale galera, você é tipo eu que gosta de ler relatos de corredores e se inspirar para continuar correndo cada vez mais? Ou até você se superar? Então, confira no vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês uma dica de livro no qual conta histórias de corredores aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e até internacionais. Então, confere aí! Esse livro aqui foi escrito por Carlos Mário Pereira da Silva. Então, Atleta, Seus Feitos e Seus Histórias Parte 2. Ele já tem lançado o Parte 1, claro, anteriormente, e esse ano ele acabou lançando o Parte 2, no qual ele constrói a partir de entrevistas, relatos com os corredores. Mas antes de contar em detalhes quem está participando desse livro e algumas histórias, peço que você que não está inscrito no canal, então clique aqui embaixo e, é claro, deixe o sininho ativado, porque toda vez que vai entrar vídeo novo no canal, você vai estar por dentro. Nesse livro tem inúmeras participações de corredores, como eu relatei no início do vídeo, corredores gaúchos, ou até fora do estado, ou até internacional. E um desses internacional é Gabriele Anderson. Você conhece? Gabriele ficou conhecida por participar da primeira maratona feminina realizada nos Jogos Olímpicos. E na ocasião, em 1984, foi em Los Angeles, nos Estados Unidos. Só que ela não ficou a grande campeã, conhecida como a campeã. Tanto que ela chegou em 32º lugar, se eu não me engano. Mas o que ficou marcado foi a chegada dela na pista olímpica, no qual ela chegou meio torta, assim. Se você pesquisar, você vai lembrar logo e vai vir à cabeça essa atleta aí. Então, ela tá numa entrevista aí, que através de um mediador, o Carlos conseguiu contato com ela e acabou tirando algumas palavras dela. Além dela, claro, tem, como eu falei, tem inúmeros corredores gaúchos aqui. E que, só ouvindo a história deles, você se inspira. Pensa que, pra ti tá difícil, mas pra eles foi muito mais difícil. Então, são histórias de vida mesmo, não só que a corrida trouxe, mas como surgiram a corrida para eles. E também os problemas adversos que muitos enfrentaram. Desde doenças, problemas internos com família. Então, são histórias muito bacanas, que acabam inspirando a mim. E, claro, pra você também vai inspirar. Se você gosta de ler relatos de corrida, através de histórias que você acaba escutando por aí também, é esse livro que traz o Carlos em pequenos relatos que vai te inspirar, quem sabe, a ser uma pessoa melhor. Ou, quem sabe, reclamar um pouco menos. Porque histórias que corredor conta aí é demais. Se você gostou do livro, e, é claro, também gostou do vídeo, né? Eu vou passar aqui embaixo o contato do Carlos. Você procura ele no Facebook. Foi a forma na qual eu consegui adquirir o livro junto com ele. Entrei em contato com ele. E ele acabou me enviando, claro, através de um depósito. Atualmente, o livro tá em torno de R$70,00. E aí tem as taxas de frete e tudo. Mas aí você combina diretamente com ele. Esse livro que é muito bacana e muito legal. São histórias que acabam te inspirando. E, é claro, eu que gosto de ler muitos relatos. E até visualizar ali na internet muitas histórias que o pessoal coloca. Todo fim de semana tem relatos de prova, suas superações e tudo mais. E, é claro, isso que engrandece o corredor e faz a gente continuar correndo e tá nesse mundo da corrida, né? Então, se você também gostou do vídeo, deixa o seu like e não tá inscrito no canal. Então, por favor, clica aí no botão inscrever-se e acompanhe Desbravando Corrida por onde estiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.